Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Antigo Testamento, Edições Vida Nova, capa dura, de Gênesis a Malaquias, livro por livro. Para você realizar um bom estudo bíblico, você precisa de duas compreensões básicas. Primeiro, entender com clareza o texto da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, informações e dados histórico-cultural trazido pelos autores para compreensão do texto das Sagradas Escrituras. Esta obra conta também com mapas, tabela de pesos e medidas, personagens importantes, ideal para professores de escola dominical, pastores, seminaristas, missionários e estudiosos da Bíblia. Acesse o nosso site, adquira já o seu e bons estudos!